Olá pessoal, tudo bem aqui com vocês? Eu sou a Mariana e vou rolando o canal MariMariVideos. Hoje eu sou o Adoption para fazer e tentar trocar 3 pets neon do novo ovo perigoso. O primeiro pet que eu vou fazer neon é um mosquito, ele é um pet comum. Ele é bem pequenininho, mas ele é perigoso mesmo. Os mosquitos podem causar várias doenças, principalmente aqui no Brasil. Olha só, vamos esperar aqui então, vamos ver, vamos ver, gente, como é que ele vai ficar. Olha só, ele já passou de 2, ele ficou com bastante pets neon, né? Olha só, gostei bastante, ele ficou com laranja neon, bem legal. Bom, eu vou tentar trocar ele sem poção mesmo para ver o que a gente concede. Eu acabei demorando um pouco para cuidar dos pets e eu realmente não sei se ele está valorizado. Olha, ele ficou bem bonitinho, esse neon bem brilhante. Eu gostei muito dele mesmo. Bom, pessoal, mas agora que eu fiz esse pet neon, eu concluí uma missão aqui no quadro de tarefas e eu consegui então uma caixa de GB. Então tá, agora eu vou abrir ela e ver que a gente vai ganhar aqui ao lado do nosso mosquito, né, neon? Vamos ver aqui também, vamos ver, vamos ver. Ai, eu ia pedir um amigo de GB, sério. Eu ia pedir muitos amigos de GB, gente, dá uma raiva, mas tudo bem. Olha só, eu tenho 18 amigos de GB, gente, é muita coisa mesmo. Mas agora eu vou tentar trocar um mosquito neon. Pessoal, a primeira parte aqui pelo nosso mosquito neon sem poção, então vamos ver se a pessoa vai colocar. Eu vou ouvir aqui um rato grande neon R. É, olha até que legal, né, um rato grande é o pet comum do ovo australiano. Ele já saiu do jogo faz um tempão e ele está neon e montável, né? Mas, assim, vamos ver mais ofertas antes de trocar mesmo. Mas a oferta não é ruim, né, gente? Mas eu não vou trocar daqui a primeira oferta, né? Eu acho que a gente pode conseguir mais com o nosso mosquito neon sem poção. Pessoal, mais alguém já viu aqui pra mim, então. Aceitar e ver se a pessoa vai colocar agora pelo meu mosquito neon. Olha só, mas eu vou colocar, então, uma estrela do mar F. É, gente, a oferta não é tão ruim, assim. A estrela do mar é um pet lá das estrelas, né, gente? E daí é a caposão de voar. Mas, então, assim, eu não vou trocar, não. Eu acho que a gente consegue coisa melhor pelo mosquito neon. Pessoal, mais alguém já viu aqui pra mim, então. Vou aceitar e ver se a pessoa vai colocar pra mim. Ela rolou, então, gente, então tá. Ela colocou um girino neon aqui pra mim, gente. Mas também junta um tigre dourado lunar sem poção. É, gente, também ela colocou mais junto aqui um grifo dourado. É, o girino ficou pouco tempo do jogo e ele fica muito legal neon. As pessoas são mais dois cenários, mas realmente não são cenários muito valorizados, né? A gente vai estar legal, sim, mas eu não vou trocar ainda, não. Vamos ver mais ofertas pra gente realmente trocar, né? Pessoal, mais alguém já avisou aqui pra mim, então. Vamos aceitar e ver se a pessoa vai colocar pra mim, então, agora. Vamos explorar um boi aí, gente. Então, vamos ver. A pessoa falou oi, gente. É, ok, né? Vamos ver. Olha só, ela colocou, então, uma poção de montar e mais outra poção de montar. Vem, gente, ok. Eu acho que é uma pessoa muito boa mesmo, gente. Sério, são poções de montar. Ela vale bastante. Ela vale até mais de peixe lendário. Eu tô sempre precisando de poções, né? Principalmente pra colocar nos peixes neons, que nem esse que eu não tinha, gente. Então tá, mas a pessoa vai realmente trocar. E o pessoal, então, ele tem o meu mosquito neon sem poção por duas poções de montar. Ok, eu gostei bastante da troca. Eu achei que valeu sim. Pessoal, o próximo pet que eu vou fazer neon é o Boa Rainha Gigântica. Que é um pet incomum. Ele é bem fofinho, né? Mas o nome é bem difícil de se falar, mas tudo bem, né? Realmente não parece muito perigoso, né? Mas vamos ver como que ele fica neon, né? Vamos ver se ele vai ficar legal neon agora. E nada, pessoal. Eu vou colocar aqui, então, agora a última Boa Rainha Gigântica. Senão, foi muito difícil de falar, né? Sério, eu tô me confundindo toda, né? Mas tudo bem. Aqui, pessoal, vamos ver como é que vai vir, né? Vamos ver, vamos ver. E já sabe, ficou aqui um roxinho neon, gente. Olha só, ficou bem bonitinha mesmo. Esse pet é bem fofinho, né? Não parece, pelo menos, ser tão perigoso. Mas deve ser, né? Já que tá no voo perigoso, deve ser um pouco, pelo menos. E não sei, eu vou dar uma oportunidade de montar. Eu consegui agora na troca do mosquito. A gente vai conseguir duas, né? Eu só vou dar uma pra esse meu pet aqui. Vamos ver como é que vai ficar montado. Aqui, pessoal, vamos montar ela aqui. Então, olha só, ficou bem legal, gente. Ficou bastante parte neon também. Eu gostei bastante aqui. O focinho também ficou bastante. Eu realmente gostei. Eu achei que foi bem legal esse aqui, né? Vamos ver os frutos também, gente. Olha só. Também é bem bonitinho. Assim, não tá. Agora, vamos lá pro servidor de trocas. Continuar a trocar, né? Esse pet aqui agora incomum, né? Que é bem bonitinho até. Vamos ver se as ofertas vão ser boas por ele, né? A gente tenta conseguir um pouquinho mais o que a gente concediu pelo mosquito. Já que ele é um pet incomum e tá com poção, né? Pessoal, de episódio pra gente pra mim, então. Mas vocês vão colocar aqui nossa borrachena gigântica neon R. E vamos ver se a pessoa vai colocar pra mim. Ela vai colocar então um cachorro-lareira pra mim, lá do ovo bobo, né? E mais também um gorila. Bom, o cachorro-lareira era um paixonário lá do ovo bobo. Que ficou no jogo por pouco tempo. Acho que foi mais ou menos só por uma semana, né? Esse também é aqui mais um gorila. É uma ferida boa, né? Um lenário bem legal. Mas vamos ver se oferece um potinho mais por esse meu pet de nome estranho, né, gente? Neon. Olha aqui, aqui é a borrachena gigântica. Vamos ver se consegue trocar ele. Pessoal, gente, o trocinho deu pra mim. Vamos aceitar ver que essa pessoa vai colocar então que o nome é borrachena gigântica. Eu acho que eu estou aprendendo o nome, gente. Mas tudo bem. Olha só, eu tô colocando então um peixinho dourado neon. A gente ainda tá no jogo lá na faixa da piscina. Mas também um búfalo mega neon R e mais uma outra neon FR. É, uma oferta legal, né? Tem peixe neon aqui até um mega, gente. Todos com poções, né? Mas são peixes que não estão muito valorizados assim, né? Mas, assim, é uma oferta legal, né, até? Mas eu não vou trocar ainda, não. Pessoal, mas eu já abriço aqui pra mim então. Essa pessoa vai colocar pra mim. Eu vou colocar, gente, meu Deus do céu. Eu tô colocando aqui quatro patrós, gente. Um R. Mano, gente, quatro patrós dourados e um ainda tá montável, gente. Quase um patrós dourado neon, né? Aí eu vou tá cuidando ainda, gente. Mas mesmo assim, são quatro lendárias. Então eu acho que vai super, gente. Olha só. Vamos fazer uma patrós dourada de Robux. Isso é difícil conseguir, né? Meu Deus do céu, pessoal. Eu vou ter compreendido. Eu vou ter troca também, gente. Meu Deus do céu, doutor. Gente, é minha boa reina gigântica. Nem é um R. Então, por quatro patrós. Ah, patrós, gente. Meu Deus do céu, aí me confundiu o nome aqui, né? E um tá R, gente. Eu adorei muito essa troca mesmo. Mas esse pat, ele não é tão fácil conseguir, assim. Tem que ter sorte de conseguir ele lá no evento de inverno aqui das estações do ano, gente. Eu adorei muito essa troca. E quando eu vou colocar esse pat pra fazer neon depois. Mas agora, bora continuar. Pessoal, agora é o meu último pat de neon que eu vou fazer hoje. É o mais feio de todos, na minha opinião, gente. Realmente, ele parece bem perigoso. Que é o peixe pescadante. Meu Deus. Olha esse bicho, né? Sem palavras. Sem palavras, pode ser só ele, né? Mas tudo bem, gente. Vamos fazer a gente, né? Vamos ver se ele vai ficar um pouco mais bonito com o neon, né? Gente, vamos ver então. Bom, minha opinião, pelo menos, né? Gente, que eu não achei ele tão legal assim, né? Bom, mas agora eu vou colocar o último peixe esquisito aqui. Vamos ver se o neon ele vai ficar legal, né? Eu espero que ele dê uma melhorada, gente. Vamos ver então. Olha, gente, pessoal. Ele já apareceu aqui. Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Olha só. Ele ficou mais bonito neon, né? Gente, ele me deu uma melhorada. Olha só. Bom, mas eu não vou dizer que ele ficou tão bonito assim, né? Gente, mas com certeza ele ficou bem melhor assim neon, gente. Bem melhor mesmo, né? Até que eu consegui ele aqui, né? Esse tom de azul é muito bonito. Ele ficou com muitas partes neon, né? Olha só. Pelo menos neon ele ficou até que legal, né? Olha, gente. Já peguei um monte do ovo dele. Mas tô de mal com ele, né? Mas assim, eu tinha. Então, pessoal, olha só. Agora eu já posso montar nele. Vamos montar então. Olha só. Ele ficou bem legal, né? Olha só. Continua aqui. Ficou até com a luzinha dele ainda. Ficou outra cor diferente. Brilhando, né? Ficaram duas cores, então. Olha só. Meu Deus, gente. Ele tá comendo. Eu não sei lá o que tá acontecendo, gente. Meu Deus. Tá bom. Esse peixe é bem diferente, né? Não sei. Não sei como dizer isso direito. Mas ok, né? Olha só. Então tá. Mas agora vamos trocar ele. Ver se alguém vai gostar desse peixe. Pra não passar legal, né? Não sei se as pessoas vão dar mais por ele do que eu consegui anteriormente. Mas eu espero que sim, né? Vamos ver então. Vamos bater a primeira parte de pelo peixe esquisito. E, finalmente, ele é peixe pescador Neon, né? E, na verdade, eu coloco então um cachorro Mega Neon R, mais um lobo plantado Neon R, também junto mais um macaco Neon R, um unicórnio dourado de Lofossaro R, e mais também um cérebro. Olha só. Uma perda boa, né? São dois andares e mais andares bem legais. Mas eu não vou trocar ainda, não. Vem um pouquinho mais antes de trocar esse peixe pescador Neon R. E, olha só, outra pessoa já apresenta aqui pra mim, então. Essa pessoa vai colocar pra mim aqui, então, né? Mais uma vez. E a pessoa colocou, então, um Coala Neon R. Bom, o Coala é um pet ultra raro lá do ovo australiano, o mesmo ovo, né? Na tartaruga. Então, eu já sei do que eu vou faz tempo. Mas, mas se eu querer, talvez eu conseguir um pouquinho mais que um peixe estranho Neon. Mas, gente, já apresenta aqui pra mim, então. Vamos ver se a pessoa vai colocar pra mim agora pelo meu peixe pescador Neon R. Aí, a pessoa colocou, então, Canguru Arborícola, gente. Olha só. FR. É, gente, tem um peitinho legal, né? Esse Canguru saiu faz pouco tempo do jogo e trocou pra esse ovo agora perigoso, né? Então, eu não vou trocar, não. Pessoal, mas hoje, já apresenta aqui pra mim. Vamos ver se a pessoa vai colocar agora, então. A gente vai ver, vamos ver. Olha só. A pessoa colocou, então, uma poção de voar e mais uma poção de montar. É, gente, oferta legal, né? As poções valem bastante. Mas, realmente, eu não queria trocar as poções, né? Eu queria só conseguir patches mesmo. Então, vamos esperar mais ofertas. Pessoal, mais hoje, já apresenta aqui pra mim, então, pelo meu peixe pescador Neon R. A pessoa colocou, então, um Axelot FR, mas também um Cavalo Alado FR. Olha só. São dois personários FR, né? Os dois Robux. Mas, o Axelot já acende o jogo de Cavalo Alado. Ele é bem caro e custa 800 Robux. Então, eu acho que vale sim. Vamos ver se a pessoa vai aceitar, né? Olha só. Pessoal, então, meu peixe pescador Neon R. Então, por um Axelot FR. E também por mais um Atina, gente. Mas um Cavalo Alado FR, gente. Eu adorei a troca. Realmente, eu consegui dois andares bem fofinhos aqui com peixe, né? Pescador Neon, que não é nada fofo, gente. Na minha opinião, né? Bom, eu acho que valeu sim, né? E vocês, o que acharam na sala com o Bez Neon? Comentem, eu quero muito saber. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu gostei. Se inscrevam no canal se eu não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.